Bota o colete que é o bala da tropa, mané O brega funk vai dominar o mundo Bande o MC, peso na fã DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein Sei que sou safado e tô errado Mas nosso lance é complicado Postei foto com você, apaguei, tô revoltado Fui pego em fragante com a safada do meu lado Ela já rebolando, bem gostosinho de quatro Safia eu descobri, vai começar o barra É que eu tenho um recadinho pra safada que me deseja Meu bem, eu tô na BG, não quero que tu esteja Mantenho o perfil privado, sete chaves, você Se você terá um lugar no atacante, beleza Eu só te vejo escondido e telefone Não posso ser fogo no ato Eu faço e lembro, não vem pesado Espera, 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 se rasgue bilhete, beleza Eu não quero meu voto lá na shopping Não estamos totalizados onde eu errei Prometi tudo, bem gringado, eu falei Hoje é mais privado que tinha pra mim Arraba sapato lá nos feed, já são detalhes Não doitei até porque o nosso lance é louco PNB no beat Só pique de milhão DJ, 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 DJ Freitas Eu tô aqui gostosinho Sei que sou safado e tô errado Mas nosso lance é complicado Postei foto com você, apaguei, tô revoltado Fui pego em fragante com a safada do meu lado Ela já rebolando, bem gostosinho de quatro Essa fia eu descobri, vai começar o barra É que eu tenho um recadinho pra safada que me deseja Meu bem, eu tô na BG, não quero que tu esteja Mantenho o perfil privado, sete chaves, você Você terá um lugar no altar da beleza Se eu só te vejo escondido e telefoso Não posso ser sem fogo no ato Não facilita o momento exato Esperecer não quis pra si, mas definitivamente o brilhante Eu não quero meu voto lá na chocri Notando os detalhes aonde eu errei Prometi tudo, bem gringado, eu falei Hoje é mais privado que tinha pra mim Arraba sapato lá nos feed, já são detalhes O doente é até porque eu não sou o lance é louco Eu tô vendo, bem gringado, bem gringado, bem gringado Vendo em ver no beat Só dos novos anos DJ, 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 DJ Freitas Com a patria gostosinho em mim